Em Águas Lindas de Goiás, do entorno, uma casa foi furtada, uma dupla arrombou a porta da cozinha e fez a festa, viu? Foi levada uma TV de 55 polegadas e um computador. A gente acompanha agora. Domingo, 23 de julho de 2023. Início da tarde em Águas Lindas de Goiás. Os dois suspeitos aparecem nas imagens registradas pelas câmeras de segurança já dentro da casa. Eles estão na área externa do local e, em seguida, arrombam uma das portas e entram. Minutos depois, um deles abre o portão, verifica se tem alguém e, quando percebe que não, o homem chama o comparsa, que sai levando uma televisão de 55 polegadas. Além da TV, os dois suspeitos também levaram um notebook. O crime aconteceu exatamente nesta casa que nós estamos, localizada aqui no setor 3 de Águas Lindas de Goiás. No local, moram um casal e a filha de apenas 10 anos. O morador está aqui, não quer ser identificado, está com medo. No momento do crime, vocês estavam em casa? Não, não estávamos, mas minha esposa tinha acabado de sair para ir para a casa de uma amiga dela para o almoço, quando se deparou pela notificação no aplicativo dela da câmera que os bandidos haviam adentrado dentro da nossa residência. A partir daí, ela ficou desesperada, começou a me ligar, eu estava trabalhando, pedindo para que eu viesse para casa ver como é que estava. Ela chamou a mãe dela e alguns familiares para que viessem correndo para ver se ainda achavam alguma coisa aqui. Infelizmente, quando chegaram, acharam o portão grande arrombado pelo portão manual e viram que a casa estava sem a TV e o notebook com a porta dos fundos arrombada. A vítima conta que mora no local há um ano e que essa não foi a primeira vez que entraram na casa dele. Segundo o homem, que é autônomo, o prejuízo foi de 7 mil reais. Depois que eles roubaram essa TV, eles saíram oferecendo essa televisão para algumas pessoas da rua e desolvaram essa televisão num lote vazio aqui na rua de trás. Mas depois nós fizemos a busca e infelizmente não conseguimos achar nada. O morador registrou um boletim de ocorrência e afirma que ele e toda a família estavam sendo monitorados pelos criminosos. A gente tem uma rotina muito extensa, sai muito cedo de casa, chega muito tarde e talvez isso tenha contribuído para eles estarem nos observando, para que acontecesse isso. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, os suspeitos ainda não foram identificados. Na última terça-feira, dia 18, outro caso também chamou a atenção dos moradores de Águas Lindas de Goiás. Esse aconteceu no setor Barragem 1. Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois ladrões rendem uma mulher e um homem com uma criança no colo. E logo depois, eles roubam o carro da família que estava estacionado em frente à casa da vizinha. De acordo com o pai da criança, além do veículo, os criminosos também levaram os celulares dele e da esposa. Apesar do susto, ninguém se feriu. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado de Goiás registrou quase 900 roubos a casas no ano passado. Já em relação a furtos e roubos de veículos, são mais de 5.500 ocorrências. Ainda de acordo com a vítima, a insegurança no local está deixando os moradores com medo. Isso é uma das coisas que nós mais precisamos aqui em Águas Lindas, né? Essa parte de segurança, um policiamento um pouco mais apurado. E principalmente porque a gente já trabalha demais e a partir do momento que a gente tem nossos bens tão conquistados, com tanto suor assim, furtados, a gente fica com a sensação de impotência muito grande. Isso é muito frustrante. Em nota, a Polícia Militar de Goiás informou que o policiamento é realizado todos os dias na região, mas que as atividades preventivas e ostensivas vão ser intensificadas.